Abertura O Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. 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 Começarão os tempos felizes. Glória a vós que vencestes a morte, e brilhais como o Pai sumo bem. Amém. E a chama de amor, Santo Espírito, pelos séculos eternos. Amém. Aleluia, Aleluia, Aleluia. Amém. 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 Eterna é a Sua misericórdia. A casa de Arão agora o diga, Eterna é a Sua misericórdia. Os que temem o Senhor agora o diga, Eterna é a Sua misericórdia. Na minha angústia eu clamei pelo Senhor, E o Senhor me atendeu e libertou. O Senhor está comigo, nada temo, O que pode contra mim um ser humano? O Senhor está comigo, é meu auxílio, E de ver meus inimigos humilhados. É melhor buscar refúgio no Senhor, Do que pôr no ser humano a esperança, É melhor buscar refúgio no Senhor, Do que contar com os poderosos deste mundo. Aleluia, Aleluia, Aleluia. Aleluia, 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 Aleluia. Aleluia, Aleluia, Aleluia. Aleluia, 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 Ale mas em nome do Senhor os derrotei. Como um enxame de abelhas me atacaram, como um fogo de espinhos me queimaram, mas em nome do Senhor os derrotei. Amém, empurraram-me tentando derrubar-me, mas veio o Senhor em meu socorro. O Senhor é minha força e o meu canto, e tornou-se para mim o Salvador. Clamores de alegria e de vitória ressoem pelas tendas dos fiéis. A mão direita do Senhor fez maravilhas. A mão direita do Senhor me levantou. A mão direita do Senhor fez maravilhas. Não morrerei, mas ao contrário, viverei para cantar as grandes obras do Senhor. O Senhor severamente me provou, mas não me abandonou as mãos da morte. Aleluia, aleluia. Aleluia, aleluia. A CIDADE NO BRASIL Aleluia Abre-me, vós, abre-me as portas da justiça, quero entrar para dar graças ao Senhor. Se esta é a porta do Senhor, por ela só os justos entrarão. Dô-vos graças ao Senhor, porque me ouvisteis, e vos tornasteis para mim o Salvador. Amém. 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 O Senhor ressurgiu realmente, aleluia, e apareceu a Simão, aleluia. Ó Deus, que o vosso povo sempre exulte pela sua renovação espiritual, para que, tendo recuperado agora com alegria a condição de filhos de Deus, respere com plena confiança o dia da ressurreição. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Bendigamos ao Senhor. Graças a Deus.